Conta-se o histórico, como é que você chegou no autismo? No autismo, tá. Ah, você é essa referência em autismo? É, foi uma história muito gozada. Quando eu vim pra Miami, meu interesse na realidade era cirurgia de epilepsia, que na época quando eu terminei minha residência, tratamento de epilepsia, tratamento cirúrgico de epilepsia, era o grande moda na neurologia pediátrica, era a coisa mais complexa que a vira, que era tratamento cirúrgico de epilepsia. Aí você queria o mais difícil. Então, quando eu voltei pra cá, o Hospital Miami Children's sempre foi a referência mundial de cirurgia de epilepsia em criança. Do grupo que já estava aqui, já havia pelo menos quatro ou cinco que faziam isso. Então, na realidade, eu acabei lidando com questões de neuropediatria em geral. Então, na realidade, a ideia era que eu viria pra abrir um centro ambulatorial em Brown, que é aqui em Fort Lauderdale, diferente do hospital. Então, tá, eu vim e abri o centro e tal, em Coral Springs, pertinho daqui. E eu acabei ficando uns dois anos nesse consultório, né, sozinho, trabalhava bastante. E no final de dois anos, né, já tinha desenvolvido bastante essa área e tal. Não dá mais pra mim ficar sozinho, né, faz dois anos que eu não tiro férias, que eu não tenho folga. Nosso grupo sempre foi um grupo muito forte dentro da neuropediatria. O pessoal mais velho do grupo disse, tá, então nós vamos trazer uma outra pessoa pra trabalhar contigo. Nós estamos entrevistando esse rapaz de Nova York, que parece um neuropediatra, que tá terminando a residência, uma pessoa muito inteligente, muito boa. E o nome dele é Roberto Tuttmann. Tu entrevista ele, se tu achar que ele é uma pessoa boa, a gente contrata ele pra trabalhar contigo. Conversamos e tal, e logo de cara a gente se deu super bem. E o Roberto também tinha feito neuropediatria e depois fez formação em especialização em epilepsia. Mas era muito gozado porque o tempo todo que a gente ficou falando, né, ele falava praticamente só de autismo. Ele tinha treinado com a Isabel Rappin. A Isabel Rappin é a grande mãe do autismo na neuropediatria americana. Ela foi que formou praticamente todo mundo da neurologia aqui. Que ano que era? Isso foi em 1989. E aí terminamos a conversa e eu fui pra reunião com o meu grupo e eles perguntaram, e aí o que tu achou dele? Eu disse, ah, achei ele uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Mas é muito gozado porque ele só fala nessa história de autismo, né, coisa estranha, né. E nós estávamos num grupo, assim, o nosso grupo naquela época devia ter o quê? Um 12, né, um pediatra. E todo mundo concordou. E é muito estranho mesmo, né, falar de autismo em neuropediatria, né. Ele deve ser um cara meio estranho. Eu digo, é, mas eu acho que a gente convence ele a parar de falar sobre isso pra falar de outras coisas. Ah, tá, então tá, então vamos contratar ele. Então vamos. E aí o que aconteceu, como ele logo se tornou uma pessoa muito conhecida em autismo, né, os trabalhos mais importantes da correlação de autismo com epilepsia, foi ele que fez. Então ele se tornou realmente uma referência mundial sobre o autismo. O que aconteceu é que como trabalhava eu e ele juntos no mesmo consultório, eu acabava vendo ele, e às vezes tinham pessoas que queriam vê-lo e nele não tinha hora, e acabavam, então viu o doutor Gadir aqui do lado. Ele que sobrava. E aí eu acabei aprendendo o autismo bem por osmose. E em 98, o que aconteceu foi que o Roberto acabou vendo o filho do Damarino. Damarino é um dos maiores jogadores da história de futebol americano, né. E ele era o maior jogador do Miami Dolphins. Um dos filhos dele, com 3 anos, houve suspeita de que ele pudesse ser autista. E o que aconteceu foi que ele ligou pra Isabel Rappin, que era a grande referência de autismo nos Estados Unidos, pra levar o filho pra Nova Iorque. E Isabel disse, ó, se eu quiser trazer ele aqui, tudo bem, mas já que tu tá aí em Miami, porque tu não vai ver o Roberto. Aí ele acabou vendo o Roberto, e o Roberto fez o diagnóstico e tal, e começou a acompanhar o menino. E o mais interessante é que o Damarino, né, e a mulher dele, a Claire, que é uma pessoa fantástica, eles, apesar de serem pessoas muito inteligentes, né, e muito educadas, e que tinham recursos ilimitados, eles mesmos começaram a se dar conta de que pra proporcionar pro filho os tratamentos que ele precisava, basicamente passava o dia inteiro correndo de um lugar pra outro, pra ver essa terapeuta, aquela outra terapia, essa outra terapia. E chegou um momento em que o Damarino disse, olha, eu quero criar um centro que seja o que a gente chama o One Stop Shop, né, ou seja, tu vai ali pra tudo, né, pra diagnóstico e pré-travamento. Ah, por isso que aqui chama o Damarino. Exatamente, né, então ele levantou 3 milhões de dólares, doou 3 milhões de dólares pro centro ser construído, e foi construído aqui, porque o Damarino mora aqui, e o centro, a ideia toda do centro foi do Roberto. Até a cor dos tapetes e das almofadas foi ele que escolheu. E ele escolheu todo o time que veio trabalhar aqui, né, de terapeutas. E você veio junto desde a Claire? Eu vim junto porque nós trabalhamos juntos, né, então nós já estávamos juntos há tempo e tal, e desde então a gente tem trabalhado juntos, né, então já faz, em fevereiro, fez os 8 anos com o centro, no centro do Rio de Janeiro. Então eu realmente comecei a trabalhar com autismo sem querer, né, foi uma coisa muito gozada, né, e acabou acontecendo. E foi muito importante ter acompanhado o serviço de vocês aqui, Gadia, porque eu vi algumas diferenças comparadas ao diagnóstico e tratamento no Brasil, principalmente ao diagnóstico. Fala um pouco pra gente, pras mães que não têm acesso às nossas consultas, que a única forma de ouvir a gente é por essa via. As mudanças no DSM, o que elas precisam observar nas crianças? E cuidar? Como cuidar? Em que sintomas? A gente escuta muito, né, que o diagnóstico de autismo é um diagnóstico muito difícil de ser feito. Como qualquer outro diagnóstico, ele é difícil de ser feito quando nós temos profissionais que não têm experiência a lidar com isso. Mas o diagnóstico específico de autismo, né, que hoje a gente chama de transformação do espectro autista, na realidade ele não é um diagnóstico tão difícil de ser feito. As questões básicas são se essa criança se comunica tão bem quanto o outro de sua idade ou não, se essa criança interage socialmente tão bem quanto o outro da sua idade. ou não, e se essa criança tem comportamentos repetitivos ou interesses restritos, né. O que isso quer dizer? Em determinadas idades, as crianças típicas, em geral, são atraídas e gostam de brincar com uma série de coisas. Mas tu pode ter uma criança que é extremamente fixada em algum brinquedo, ou algum jogo, ou algum objeto, em detrimento de um monte de outras coisas que tu esperaria que ela tivesse interesse. Então, quando tu tem essa combinação do que, no passado, a gente costumava chamar da tria de autista, né, destes de comunicação, interação social e comportamentos restritos e interesses restritos e repetitivos, isso, por definição, te coloca dentro do espectro autista. A questão se tu estás ou não dentro do espectro é uma pergunta que pode ser respondida, em geral, de uma maneira relativamente fácil, desde que seja observado por pessoas de experiência. Mais importante do que isso, que eu acho que você está me perguntando, a gente não precisa, necessariamente, fazer o diagnóstico de autismo para começar com intervenções. Então, o que os pais têm que estar muito atentos são o que a gente chama de sinais de alerta. Quando esses sinais de alerta estão presentes, o que a gente precisa fazer é começar com intervenções. É menos importante, vamos dizer assim, do ponto de vista mais acadêmico, é menos importante se fazer o diagnóstico e o mais importante é se começar com as intervenções. Que tipo de intervenção? O que os pais têm que olhar, né? O que realmente chama a atenção dos pais no início? Quase sempre atrás do desenvolvimento da linguagem. Então, historicamente, os pais procuram uma ajuda de profissionais porque a criança não está falando quando deveria. O problema, às vezes, existe uma certa ideia de que cada criança é um indivíduo e cada indivíduo se desenvolve ao seu tempo. Eu uso muito isso. Não, cada um tem seu tempo, vai desenvolver. Exatamente. Existe uma série de mitos a respeito disso, né? Meninos falam mais tarde, crianças que são expostas a mais de um idioma, que isso poderia ser uma causa de atraso de linguagem, etc. Então, acaba se encontrando uma série de justificativas que nos levam a esperar. E isso não é, vamos dizer assim, não é obrigação dos pais saberem isso, né? Mas, certamente, é obrigação dos profissionais de saúde saber e identificarem crianças de risco, né? E identificarem essas crianças de muito cedo. Crianças que não estão balbuciando aos 12 meses de idade, crianças que não estão falando palavras simples com 18 meses, crianças que não estão colocando duas palavras juntas aos 2 anos, isso é absolutamente anormal. Isso é totalmente fora do que poderia ser considerado normal para uma criança. Então, nessa situação, a conduta não pode ser, vamos esperar para ver o que acontece. Ah, pois é, mas o primo do cunhado, da namorada do meu irmão, também não falou com 3 anos. Mas isso não é relevante. A razão pela qual a gente se lembra disso é porque isso é tão raro que ficou na nossa memória. Nós não podemos usar a exceção como uma justificativa de não agirmos. Nós temos que agir. Então, os pais nos procuram, em geral, por atraso de linguagem. E, com o passar do tempo, muitas vezes, os pais olham em retrospecto e começam a se dar conta que, talvez, aquela criança não respondia tanto quanto chamada, não estabelecia um contato visual tão bom quanto outras crianças da mesma idade. Então, às vezes, em retrospecto, a gente começa a identificar outras coisas. Isso é uma coisa que, certamente, pode ser identificada aos 18 meses de idade. E, hoje em dia, na realidade, a gente está trabalhando em fazer o diagnóstico antes disso, 12 meses. Não diagnóstico de autismo, mas diagnóstico de fatores de risco. Uma vez que a gente identifica fatores de risco, a gente tem que agir. Claro que, eu entendo que, em algumas situações, o acesso às intervenções não pode ser feito sem o diagnóstico. E, às vezes, se não houver um diagnóstico médico, um laudo, não se conseguem intervenções. Nós não podemos, como profissionais de saúde, nos apegarmos a preciosismos. Ou seja, vamos esperar, vamos ver. Quem sabe as coisas melhoram por si. Como, às vezes, eu escuto, o diagnóstico de autismo não pode ser feito antes dos 3 anos de idade. Isso é um absurdo. Ninguém disse isso. Ao contrário, o DSM-IV, na realidade, que é o critério que se usa mais comumente no mundo, até há pouco tempo, o DSM-IV dizia que os sintomas têm que estar presentes antes dos 3 anos de idade. Não que o diagnóstico não pode ser feito antes dos 3 anos. Exatamente o contrário. Eles têm que estar presentes antes dos 3 anos de idade. E o problema é, com 5, 6 anos, olhar para trás e ver tudo que podia ter feito. Exatamente. Então, isso é o que é o trágico. O trágico é que, muitas vezes, quando a gente recebe as crianças, o tempo passou. E isso gera uma série de problemas muito significativos dentro da própria relação familiar. Pais, já quase por definição, a gente tende a se culpar. E se nós pensamos que talvez não fizemos o que deveria ter sido feito, isso cria uma situação que é muito, muito negativa. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental, eu sempre digo para os meus residentes, é ouvir os pais, principalmente ouvir a mãe. A mãe é uma pessoa que realmente tem uma capacidade de perceber coisas no seu filho, na sua filha, que nenhuma outra pessoa tem. Então, nós não podemos assumir uma posição de nós somos os especialistas e quem é essa mãe para dizer se o filho está normal ou não. Exatamente ao contrário. Nós temos que ter uma posição de humildade, de escutar o que a mãe está dizendo. E, a partir disso, agir. Nos últimos três anos, o que houve foi uma mudança da questão diagnóstica. Então, nós passamos do DCM-4, que se utilizava esse critério da TRIAD, que a gente chama de déficit de comunicação, interação social e comportamentos repetitivos e restritos, para um conceito de DIAID, ou seja, ao invés de três grandes características, dois grandes grupos de problemas. Um que é problemas de comunicação e interação social. E a razão disso foi que se entendeu que o básico realmente é o déficit social. E quase sempre o déficit de comunicação é secundário ao déficit social, que é muito difícil de separar um do outro. Então, isso foi modificado. E a outra mudança importante foi exatamente que existia uma série de diagnósticos dentro do quadro que a gente chamava de transtornos globais ou invasivos de desenvolvimento, que incluía autismo, cernos de Asperger, cernos de RET, transtornos integrativos da infância e transtorno global ou invasivo de desenvolvimento não especificado. Não existe mais. E isso deixou de existir. Por que isso deixou de existir? Uma série de razões. Uma das razões é porque isso gerava uma enorme confusão. Mesmo entre especialistas, se tu colocavas uma criança de alta capacidade cognitiva, a discussão sobre essa era uma criança que tinha autismo de alto funcionamento, ou cerno de Asperger, ou transtorno invasivo não especificado. Mesmo entre especialistas, havia uma grande dificuldade de se atingir um diagnóstico único. E isso na cabeça dos pais, obviamente, gerava uma enorme confusão. Sim. Tem autismo ou não tem autismo? Fecha ou não fecha o diagnóstico? Exatamente. Então, algumas vezes, havia essa questão de fechar o diagnóstico. Ah, existe bastante. Que existe bastante. Fecha e se fechar, eu vou buscar tratamento, senão não precisa. Exatamente. Então, essa foi uma das razões pelas quais as coisas foram mudadas. A outra é, de ponto de vista mais prático, que diz mais respeito à questão aqui nos Estados Unidos e em outros lugares, é que, à medida que nos últimos 15 anos, diferentes estados passaram leis que obrigavam planos de saúde a cobrir tratamento para o autismo, por incrível que pareça, até 15 anos atrás, o autismo não era considerado um diagnóstico médico, do ponto de vista de planos de saúde. Era um diagnóstico comportamental. E, como tal, não se justificava que os planos de saúde se cobrissem. Então, houve, devido às organizações de paz, devido ao esforço dos pais que se uniram para colocar pressão política, isso foi mudado. Então, hoje em dia, nós temos 34 estados nos Estados Unidos que têm leis específicas que obrigam o seguro de saúde a cobrir tratamento de autismo. Incluindo intervenções comportamentais, né, que antes jamais eram incluídas como cobertas. O que houve com o surgimento dessas leis, né, é que a lei falava especificamente em autismo. Se tu tivesse um filho, uma filha diagnosticada com síndrome de áspera, ah, isso não era coberto. Se tu tinha alguém com um transtorno não específico, ah, isso também nós não cobrimos. Então, isso gerou um jogo de não cobrir. Entendi. Para acabar com esse jogo, essa é uma das outras razões pelas quais esses feitos não. Agora existe simplesmente um único diagnóstico, que é um espectro de diferentes severidades, mas todos eles, nós estamos lidando com os mesmos déficits e todos eles requerem tratamento e intervenção específica. E chama autismo. E se chama transtorno do espectro do autismo. Identificado, então, os sintomas do espectro, o tratamento ideal? É, o tratamento ideal, né, ele é individual. Não existe um tratamento que vai funcionar para todo mundo. Não existe uma receita de tratamento. O que existe, claramente, são dados de estudos científicos muito claros do que a gente tem certeza que funciona, certas coisas que pode ser que funcionem, pode ser que não, e outros que a gente sabe com certeza que não funcionam. A gente escuta muito, né, Maíra? Eu tenho certeza que tu escuta também no teu consultório, né, aquela ideia. Mas a gente nem sabe muito sobre o autismo, ninguém sabe exatamente o que é que funciona, o que é que não funciona. Não, não sabemos. Isso absolutamente não é verdade. Nós sabemos muito claramente, né, a gente tem um entendimento bastante claro sobre o autismo, e existem dados muito claros sobre o que funciona, o que não funciona e o que pode ser que funcione, mas nós não temos certeza absoluta. Não existe essa dúvida de que está tudo mesmo no mesmo saco e a gente mais ou menos escolhe aquilo que nos dá na cabeça. Na verdade, entre as intervenções que claramente são cientificamente comprovadas como efetivas, quase todas elas são relacionadas a tratamentos comportamentais. Existe uma série, vamos dizer assim, de subgrupos de diferentes tipos específicos de tratamentos relacionados ao água, mas quase todos eles nós estamos falando de intervenções de mudança comportamental. E isso certamente funciona. Nós temos outros, alguns outros tipos de intervenções que têm dados bastante sugestivos que comprovadamente funcionam, como alguns outros métodos de intervenção, terapêuticos, tratamentos fonogeológicos, e tem outros que nós não temos nenhuma evidência que funcione. Mas então é muito claro o que é que, em geral, de que essas crianças vão se beneficiar. Esse é um diagnóstico, né, que para a família é um diagnóstico devastador. A primeira reação das mães, dos pais, das famílias é que o mundo acabou. Então isso é muito importante que a gente entenda isso e que a gente esteja lá, presente, para dar esse suporte. Número um. Número dois, o desespero desses pais faz com que eles procurem tudo e aceitem quase tudo. E quando nós temos uma situação em que na internet existem centenas de milhares de websites falando sobre cura do autismo, numa situação em que a família está desesperada, é praticamente impossível para eles separar o joio do trigo. É a nossa função, como profissionais de saúde, orientarmos entre o que é sério, o que realmente funciona, pode funcionar, não funciona para todo mundo, mas pode funcionar. E aquelas coisas que, na realidade, são levadas por outros interesses que não o interesse da saúde da criança e do benefício da família. Então isso é fundamental. Gadiela, não tenho nem como te agradecer por todos esses dias que você me ajudou muito aqui no Damarino e me coloca em contato com os melhores aqui dos Estados Unidos. Obrigada, vai ajudar muita gente lá no Brasil também. Tá te esperando em julho, né? Voltarei, comprei combinado. Obrigada, Gadiela. Tchau.